Fala galera nerd, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou Faustino Neto, Nerd Tatuado Estamos aqui, mais uma gravação, um podcast aqui pra vocês Esse vídeo, esse que vocês estão vendo aí, vai se transformar também num podcast Lá no nosso Spotify, Amazon Você vai poder escutar esse bate-papo maravilhoso que a gente vai ter aqui com ele Rodrigo Tardelli, ele é ator, roteirista, dançarino, produtor, TikTok Um dos fundadores da produtora Ponto de Ação Produções Produtora de audiovisual, independente, com mais de um milhão de inscritos Olha bem, mais de um milhão de inscritos Isso não é pra poucos Essa produtora é maravilhosa Um milhão de anos aí suados, tá? Foi, o povo acho que, ó Assim, tem gente que fala, ah, vai bater um milhão, mas gente A gente levou, sei lá, oito anos pra bater um milhão Foi um trabalho de formiguinha aí E o primeiro, um dos vídeos que a gente vai falar aqui Um dos curtas que vocês lançaram Foi, há seis anos eu tava vendo ele Maravilhoso, uma produção já há seis anos A gente vai bater esse papo maravilhoso aqui Sobre como foi essa junção dessas cabeças pensantes Nesse projeto, né? Desde então, protagonizou e roteirizou e produziu Grandes webséries dentro e fora da produtora Como A Melhor Amiga da Noiva Até você me esqueceu, achei lindo Eu assisti E que ele levou o prêmio de melhor ator de drama No Rio Web Fest em 2017 Também a série... Dezenove, foi dezenove Dezenove? Dezenove, ah, dezenove Eu que errei, peço desculpa Dezenove E da série Stripper E não podemos esquecer da série que nós amamos Da ponto que é Stupid Wife E o sucesso, aquele lindo Maravilhosa série Seja bem-vindo, Rodrigo Muito obrigado por você estar aqui com a gente Obrigado a vocês pelo convite Estou super feliz aqui Vamos bater um papo bem legal Espero que vocês gostem ainda Do que eu tenho pra contar Que é bastante coisa Qualquer coisa me corta Porque eu falo muito, tá? Você tá em casa, é pra você falar mesmo Se jogar Eu adoro o gênero A gente gosta que se joga aqui Pergunta, eu já vou respondendo A pergunta que vocês já vinham fazer lá na frente Que eu sou assim Eu adoro contar uma história Ainda mais a minha, né? Aí a gente vai se empolgando Quando a gente vê Sim, sim Não posso dar spoiler Porque eu adoro soltar um spoiler também Eita Já vou me policiar aqui, ó Eu sou louco dos spoilers Qualquer coisa a gente dá o pin, né? Tipo, um spoiler A gente corta, né? A edição foi aquela mágica da edição Diz, olha, pessoal Não pode passar isso aqui A gente vai... É, bora ser censurado É E mais uma gravação aqui Com a minha querida amiga Karen Seja bem-vinda, Karen Tudo bom Obrigada, gente E, Rodrigo Para a primeira pergunta Assim, como aquele jovem Que juntou amigos Para formar um grupo de dança E se imaginou um dia À frente de uma produtora Que agora tem um sucesso Mas que ralou muito para isso E o que você... O que você poderia contar um pouquinho desse início? De como foi você se transformando Em ator, dançarino Você fez cover do RBD Para se tornar agora essa parte de produtor Então, eu acho que foi uma ponte necessária na minha vida Ter juntado esses amigos lá em 2007 Que foi quando eu comecei a dançar Eu sempre gostei muito de arte, né? Do mundo artístico Sempre consumi muito Sempre empanhei, né? Em ser ator e ser artista E a primeira descoberta artística Foi com a dança, né? Amigas me chamaram Para fazer um grupo Do RBD na época Para participar de concursos, né? De dança E aí, a partir disso Foi aí que eu fui vendo ainda mais, né? Que aquela vontadezinha que eu tinha Realmente era uma vontade de vida, assim Tipo uma profissão mesmo Não era só uma... Algo... Não era um divertimento apenas Entendeu? E aí A partir desse lugar Do mundo de dança De cover Um pouquinho depois também Eu comecei a fazer jazz Fazer balé Numa escola de dança aqui em Niterói E fiz parte de um grupo de jazz também E paralelo Eu estava fazendo curso de teatro nisso Fazendo curso de teatro Ensaiando Para apresentação de jazz Fazendo balé Enfim Foi quando eu saí do mundo de cover Dos meus amigos, né? E fui mesmo Me personalizar E aí acabou que eu fui fazer tudo de uma vez só Eu fui teatro Fui de dança Entrei no grupo de jazz Foi tudo no mesmo tempo E aí acabou que minha vida ficou muito louca Assim Eu era em Botafogo Aqui no Rio Eu estava em Niterói Aí eu fiquei Aí tinha que gravar Quando começou A gente ia ter a estrutura já De criar a pontuação Então foi tudo de uma vez só Então Eu dou graças a Deus Que eu me juntei Com essa galera aí De dança De RBD e tal Porque a partir disso Eu conheci muita gente Que tinham sonhos em comum Comigo E eu conheci uma galera Que a partir dali Eu fui me levando Duas amigas minhas Que eu conheci Dançando RBD Nesses concursos Começaram a fazer curso De teatro De TV e cinema E eu fui na onda Assim Demorei um pouco Elas foram o primeiro que eu Eu ainda não tinha condições de pagar Quando eu consegui Quando eu juntei um dinheiro Para conseguir fazer o curso Eu me juntei a elas E de fato Iniciei A carreira Estudar Então Foram pessoas Que me incentivaram muito Que eu conheci Nesse cover Nesses concursos Muita gente foi bem em contato Até hoje Uma galera Uma amiga Que virou bailarina Que continuou A carreira de atriz Então Eu acho que isso foi Um start Para mim Fazer parte desse mundo Que era uma coisa Uma brincadeira Imitar Imitar ídolos Que a gente gostava Muito E a partir disso Eu segui a carreira Como eu dei O primeiro passo Para construir A minha própria carreira Profissional Então isso é muito Bonito Sabe Porque eu olho Para isso E Ah pô Na época Ah Rodrigo Vai fazer copas de RBD Pelo amor de Deus Ficar dançando RBD Que que é isso Mas só que isso Que me proporcionou Estar aqui hoje Foi o início Dessa linha do tempo E E aí eu comecei A fazer o jazz Balé E fiz o curso E aí A Priscila Pugliese Eu conheci Dançando RBD Então é uma pessoa Que trabalha comigo hoje Então Sabe Então Tudo acabou Virando uma coisa só E veio de um lugar só E aí é isso Então começou Com uma brincadeira Um divertimento Que eu comecei ali A encontrar um caminho Encontrar pessoas Fiz os cursos Comecei a Me atolar de coisas E aí eu tive que escolher Também Se eu continuava dançando Ou me dedicando A atuação E a pontuação Que foi crescendo 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 E aí eu tive que Infelizmente deixar a dança Mas eu fiquei três anos Que eu amei Foi uma experiência Incrível Estar num palco Dançando É uma coisa que Me alimenta muito também Só que hoje Eu tô seguindo mais Na produção Na roteirização Na atuação Na internet Mas foram processos Que Foram assim Cruciais Assim Pra me tornar O que eu sou hoje A bagagem Que eu tenho hoje Sabe Ter a bagagem Que eu tenho hoje Muito bom Eu falei Que eu falava Muito Na vontade Adoramos isso Se chegasse alguém E perguntasse a você Alguma coisa Pra dizer Aquele Rodrigo Lá No começo Dizer Faz ou não faz O que você falaria Pra esse Rodrigo O que eu falaria Pra esse Rodrigo Lá de 2020 Isso Então eu adoro Esse tipo de pergunta Cara Já me fizeram E eu gosto muito Porque eu Cara Se existisse Essa possibilidade Da gente Voltar aí No tempo E contar Algo Pra um eu Lá de trás Eu falaria Olha Vai ser muito difícil Vai ter muita gente Que não puxasse o tapete Vai ser Vai ser uma loucura Você vai ter que conciliar Muita coisa Você vai ter que Processar muita coisa Vai pensar em desistir Muitas vezes Mas vá Continue Porque vai dar certo E tudo isso Que você está passando Vai ser Assim Decisivo Pra quem você vai se tornar E pra onde você vai chegar Eu acho que eu daria Essa Essa motivação Essa Injeção De motivação Porque Tudo que foi Tudo que eu passei Nesse Nesse tempo Nesses anos Foi pra eu aprender Muita coisa E pra chegar aqui hoje Muito mais preparado Sabe Bem mais amadurecido Isso tem muitos Rodrigos Vai estar Nos assistindo Vai estar Nos escutando Muita gente Pensando Eu preciso de um apoio Gente Não é fácil Muita gente vai dizer Não faça Muita gente vai dizer Olha É melhor você Continuar no seu trabalho Normal Eram pessoas próximas Minhas Me falaram Que eu desisti De projetos De personagens Que não iam me levar A nada Inclusive Me falaram De uma vez Ah Rodrigo Não faz isso aqui não Larga isso aqui Não faz isso Faz outra coisa Enfim Me incentivavam A fazer outras coisas Sabe E Imagina se eu tivesse desistido Eu não ia ter prêmio Eu não ia ter indicação Eu não ia ter números Eu não ia ter público Que eu não ia ter bagagem Eu não ia ter experiência Eu não ia passar por processos De melhora Eu não ia ter nada Porque eu ia ter desistido Isso uma ideia De uma pessoa Que nem sabia Da minha vivência Não sabia nem Que eu queria De verdade Então eu sabia O que eu queria Então eu segui O meu coração Eu segui O que o Rodrigo queria O que o Rodrigo sentia Então o conselho Que eu sempre dou É você Seguir o que você sente Não o que os outros acham Os outros não sabem Os outros não estão dentro de você Pra saber Os outros acham O que é melhor Pra eles Na concepção deles Pra sua vida O que já é errado Ninguém tem que se meter Na nossa vida Ninguém tem que Ter uma concepção Pode dar opinião Pode aconselhar Mas eu acho que Sempre motivando De alguma forma E não falando Ah, para Ah, faz Ah, vai fazer uma outra coisa Sendo que a pessoa Sabe que você não gosta Dessa outra coisa Que você não quer Essa outra coisa Como é que te incentiva A ir pra uma outra coisa Que a pessoa sabe Que você não quer Então isso não é motivar Isso é Querer puxar o tapete Mas não de uma forma Que pareça Que quer puxar Mas de uma forma Que, ah, tô te ajudando Mas no fundo não tá, né Pura verdade Isso Verdade E uma coisa Falando desse Dessa trajetória Que Parece tão assim O pessoal Nossa, é tão fácil Mas não é Tem um caminho muito grande Né Pra você chegar aqui Consegue de forma fácil Aí parece que Pra todo mundo é fácil, né Uhum E conseguem assim Às vezes tem um Tem uma galera Que, sei lá Faz um vídeo Joga na internet E a pessoa Tava brincando Ou não tinha intenção Nenhuma Aí a pessoa explode Bate um milhão Que hoje em dia É mais rápido Quando a gente criou O canal No YouTube Não era tão rápido As coisas não eram Tão rápidas Como hoje é Entendeu Então hoje As pessoas olham Esquecem Que tem anos De trajetória Tipo, olha Pontuação com um milhão Aí olha fulano Que bateu um milhão Em cinco dias Com um vídeo Que viralizou Aí fala Nossa, é fácil Não, não é assim São coisas totalmente diferentes Entendeu Então É isso A gente tinha a intenção Sim De ser visto De ter nosso trabalho reconhecido De ter nosso material Na internet De ter nossa cara Sendo visto A gente tinha essa intenção Então não foi uma coisa Ah, deu sorte Não, não foi sorte Foi muito trabalho Foi muito tempo investido Foi muito puxão de tapete Foi muita coisa que aconteceu Foi assim Um trabalho gigantesco Que até Que acho que foi Até em pouco tempo Porque oito anos Para tudo que a gente já produziu É pouquíssimo tempo Sabe Então são várias webséries Mas são Várias temporadas De Algumas webséries Foram cinco Uma, duas, três Já são cinco webséries Uma curta-metragem E temporadas diferentes Sabe Cada temporada É um projeto enorme É um projeto zerado A gente começa do começo total A gente zera tudo E volta de novo Então para oito anos O que a gente já construiu De números De crescimento De qualidade De público De tudo É muita coisa Então é o que a gente fala Não é sorte É muito tempo investido É muito coração investido É muito tempo É muito Muita energia colocada ali E como é para você receber O reconhecimento Pelas suas atuações Como ator Está sendo indicado E ganhando prêmios Em festivais internacionais Como a Rio Web Fest Ou a Asia Web Fest Nossa É muito legal para mim Assim É A gente chegou em lugares Assim Que É aquilo que a gente queria A gente queria fazer Nosso portfólio A gente queria ter Nosso material Queria ser visto Queria ter rendimento Com isso também Para Para a nossa vida Para a gente se sustentar Com a arte Então Foram muitas coisas Que aconteceram Esses prêmios Essas indicações A gente Claro que a gente se inscreve ali As coisas vão acontecendo A gente tem uma esperança A gente quer um reconhecimento Claro Mas vem Vem uma leva Assim Que a gente fica Caramba Olha a gente foi indicada A isso A isso também Coisas que Setores Que a gente não imaginava Que estariam tão bons Então a gente fica muito feliz É um reconhecimento muito legal Porque tem o reconhecimento Do público E também tem Esse tipo de reconhecimento Que é totalmente diferente Então a gente vai juntando coisas Não vai fazendo parte Da nossa história ali A gente vai se orgulhando E sabendo A gente está no caminho certo São sinais Que a gente está no caminho bom Está no caminho legal Está no caminho interessante Assim De vitória mesmo Sabe Então ter Ganhar Já ter Esse prêmio de melhor ator E hoje em dia Já tenho cinco indicações Melhor ator Em quanto tempo Desde a primeira 2019 2021 2022 Em três anos Ter cinco indicações É muito louco Às vezes eu paro Para pensar Caramba As coisas vão acontecendo A gente vai vivendo as coisas E quando a gente para Para olhar A gente fala Caramba Já foram cinco Aí eu Caramba Sabe E De personagens Que me mandaram desistir Aí começa a vir Aquele filme Mandaram desistir Desse personagem Mandaram fazer outra coisa Mandaram não sei o que E aí vem todo O reconhecimento Você fala Nossa Está vendo Como foi bom Ouvir Me ouvir Então isso para mim Eu acho que É a concretização Assim De que a gente tem que se ouvir Mas A gente tem que parar Que o mundo inteiro Está falando na nossa cabeça Ao mesmo tempo Informação chegando O tempo inteiro A gente tem que parar E se ouvir Parar de ouvir um pouco O mundo O mundo está falando O tempo inteiro O mundo não vai parar De falar A gente tem que se ouvir O momento Está mais difícil hoje em dia A gente se ouvir do que ouvir O que está do nosso lado Então a gente se ouvir É muito mais fácil A gente está aqui com a gente O tempo inteiro Então por que a gente Não vai se ouvir Então a gente tem que se ouvir mais E foi isso que me fez chegar E ter conquistado tanta coisa Em tantos festivais No mundo inteiro No Rio Web Fest Não só com uma série Mas com todas Praticamente todas Que a gente já produziu Então isso é Isso é maravilhoso Sim, sim A Ponto de Ação Chegou num número gigantesco Quais são os projetos futuros Que você já tem em mente Já recebeu algum convite Para levar as webséries Para as streamings E também E como é Ter um canal tão grande E ser visto por vários países Olha, não A gente não teve nenhum Nada concreto ainda De streaming Ainda não Espero que a gente tenha Seria uma oportunidade Maravilhosa Ainda não tivemos A gente trabalha o tempo inteiro A gente está pensando Em um monte de coisa O tempo inteiro A gente não conseguiu parar Para pensar em chegar nisso ainda Mas também ainda não chegaram na gente Então, mas Eu acredito Eu sinto muito Que em algum momento Isso vai acontecer Eu acho que as coisas acontecem Na hora que tem que ser Na hora que a gente está preparado Para receber aquilo Eu acho que a gente não está preparado ainda Talvez Então acho que na hora certa Vai acontecer E ter o reconhecimento Do mundo inteiro Porque literalmente São milhares de países Os primeiros Que foram abraçando a gente Foi Portugal Estados Unidos México Hoje já tem Indonésia Índia Coreia do Sul É uma loucura Então Inclusive A gente recebeu até mensagem Do Cazaquistão Falando de vocês Olha É muito louco É muito louco Gente É muito louco E a galera que chegou agora Trabalhando com a gente Fica alucinada Porque a gente já meio que tem um preparo ali A gente vem acompanhando O crescimento do canal Que a gente criou Mas a galera que entra agora Fica assustada E a gente também se assusta Porque tipo Coreia do Sul Aí chega Índia Aí manda direct A gente vai Nas analíticas do canal E tem Indonésia Tem uns países Que a gente nunca pensou em chegar Será que eles estão entendendo a gente? É uma loucura É uma loucura Então é muito bom isso Chegar Porque o nosso propósito Como ator também É atravessar É atravessar as pessoas As barreiras Os países Levar nossa mensagem Tocar o coração da galera Fazer eles refletirem Com as nossas histórias Então Eu acho que Tem um melhor reconhecimento Que esse Que você tocar as pessoas Que você chegar até as pessoas Que você ter esse feedback De que você está fazendo bem A elas Com elas estando Milhas e milhas E milhas e milhas E milhas de distância de você Então eu acho que não tem Melhor mensagem Melhor Melhor combustível Na verdade Descontinuado Que esse E agora falando um pouquinho Do seu TikToker A gente queria saber Que você fala muito Sobre signos E acho que Talvez seremos A primeira Primeiro canal A falar sobre isso Eu queria saber Pelo sucesso Das suas séries E também Principalmente De Stupidwise Quais os signos Que vocês acham Que representam As personagens Olha Então O signos É uma coisa Muito particular Minha Porque O que aconteceu Na pandemia O TikToker Cresceu muito E aí Eu comecei a consumir Muito Então Não produzia muito Consumia muito E aí A própria pontuação Parou 2020 Por conta disso Então eu comecei A fazer coisas A produzir coisas Para lá Aleatórias Assim Sem nicho Até que eu repostei Um vídeo meu Que eu tinha feito Lá atrás Onde eu interpretava Comigo mesmo E eu comecei Eu peguei esse vídeo Que já tinha sido postado Eu postei ele de novo Só que eu botei títulos Botei os signos Falei Ah, isso aqui parece Isso aqui parece Libra Isso aqui parece não sei o que E aí eu comecei a fazer E começou a bombar A crescer Aí eu comecei a fazer Direcionar Já Na intenção Né No Oterizando mesmo Os signos Na intenção mesmo De postar Nesse formato E agora Deu muito certo Cada dia cresce mais lá E tá sendo uma coisa Muito orgânica Muito legal Já é um público Totalmente diferente Da pontuação Então assim Eu tô Né Eu tô Retendo um público aí Totalmente diferente De outros lugares Que não me conheciam Pelo canal Então já A gente meio que junta A galera toda A gente vai abraçando Porque vai vindo Gente daqui Gente daqui A gente vai Vai recrutando E aí Hoje virou uma coisa Muito grande lá Eu tô batendo lá Sei lá Uns 8 milhões Por mês Às vezes Eu fico meio assim Caramba E de que toque Realmente é um novo Né Então Aí já vai bater Agora 200 mil Seguidores Assim Pouquíssimo tempo Porque eu não consigo Ter tanto tempo De postar lá Porque eu tô Trabalhando com a pontuação Também Então assim Pelo menos Uns 3 4 por semana Fazer Hoje já fiz um Inclusive Então eu tento assim Tenho um tempinho aqui Tenho um tempinho aqui Eu vou lá e produzo Porque tem que Ruterizar Tem que fazer sentido Tem que ter conflito Tem que ter plot twist Então é criação O tempo inteiro E eu produzo Eu gravo Eu edito Enfim Então É algo totalmente Off da pontuação Mas aí Jogando O que a Karen falou De Como seriam Quais seriam os signos Dos personagens Olha Nossa Teria que pensar nisso Porque é uma história Você desistiu De wife Específico Isso Por exemplo Porque tem outros Mas pode falar Deixa eu ver aqui Olha Acho que a Luísa Acho que a Luísa Seripiciana Talvez E a Valentina Virgem Me veio Esses dois Na cabeça Não sei Porque eu teria Que analisar mais Mas de cara Sim Eu acho Que eu colocaria Virgem Na Valentina E pisciana Peixes Na Luísa Eu acho De cara sim Teria que pensar melhor Mas é muito legal Isso Porque a galera No TikTok Até no Instagram Também Ficam falando comigo Quando eu abro caixa de perguntas E tal E lá nos comentários Do TikTok O povo fala Rodrigo Faz meu mapa astral Gente Espera aí Eu não sou astrólogo Aí eu mando na caixinha Fala aí as previsões Desse mês Para seguir no tal Aí o gente Olha só Vamos lá Tem um dia que eu falei isso Gente Vamos lá Vem aqui Rapidinho Eu não sou astrólogo Eu não sou marcia sensitiva Eu sou ator Eu produzo os conteúdos Porque eu pego o clichezão do signo E coloco ali É tipo Uma das principais características Eu vou pegando para os vídeos Só que eu não Eu não Não faço previsões Eu não faço mapa Eu estudei as características Para reproduzir nos vídeos Então eu entendo muita coisa Porque eu estudei Para fazer os vídeos Mas eu não sou Uma pessoa que vai fazer previsão Que vai ajudar na sua vida astrológica Aí já é uma coisa Um pouco Já sai um pouco Do meu alcance Mas aí a galera fica Quando é que eu faço meu mapa Não sei Gente, o que é isso Gente, tem no Google Vai lá no Google E faz o mapa Eu fiz o meu no Google Poxa Então é muito engraçado Então assim É muito legal Aí vocês trazendo isso agora Me remeteu isso Porque tipo O povo fica me pedindo Opinião, né Ah, comigo Combina isso aqui Com não sei o que Eu falo Ah, pô, combina Isso aqui combina Não Porque para fazer os vídeos Eu dou essa estudada Agora previsão Eu falei Gente, espera aí Embora Uma vez eu escrevi 60 cenas em 12 horas E aí baixou E eu fui embora Baixou Com o Manuel Carlos ali Agora Adaptar É mais difícil Porque é uma história Que já é pronta Você tem que transformar De livro para audiovisual Que é totalmente diferente Pegar o que faz sentido O que não faz Sem ter medo De cortar coisas Que não vão caber No audiovisual Então é mais difícil É mais delicado Você escrevendo Da sua cabeça Você já sabe O que você pode O que você não pode Então realmente Adaptar Roteirizar Aí tem o TikTok Gravar E tem o pontuação Tem que contratar as pessoas Falar com a equipe Organizar a gravação Roteirizar Atuar Estudar o roteiro Organizar Tem o canal Aí sai vídeo no canal Inclusive agora Saiu chamada no canal Aí tem que programar Aí tem que botar a capa Aí tem que botar não sei o que Aí tem que não sei o que lá Aí a gente vende os vídeos Antes pra galera comprar Pra arrecadar Pra produzir mais A gente vai lá E bota na plataforma E vende na plataforma É muita coisa Somos três no canal Mas é muita coisa pra trades E fora a gente cuidar Da nossa vida Do meu TikTok Cuidar da minha saúde Da minha saúde mental Ir numa academia Me alimentar bem Ver meus amigos Estar com a minha família É muita coisa Pra realmente Eu também não sei Eu queria também Me perguntar isso O que você me perguntou Eu queria perguntar Pra mim mesmo Porque eu também não sei Mas é muita coisa Mas nessa parte De vocês pegar Adaptar Vocês entram em contato Com quem escrever Vocês têm esse feedback deles Então Pra gente produzir A websérie De uma fanfic A gente vai atrás De quem escreveu A fanfic Ou o livro Enfim A gente vai lá Fala com a pessoa Com a autora Mostra o nosso canal Contra a nossa história Passa o projeto Que a gente quer fazer ali Que é uma adaptação livre Da história Pra audiovisual Pro YouTube Pra uma série do YouTube E aí a pessoa Aceita ou não A gente passa a proposta Tudo certinho Tem contrato A gente faz tudo de acordo Com o que é É tudo em comum Acordo com a autora Sempre De todas as fanfics Que a gente já fez Sempre foi em comum Acordo Ambos os lados Desautorizando tudo Então a gente vai atrás A gente vai atrás Da pessoa que escreveu A gente não faz De uma forma Ah, pega a ideia E faz Já que a fanfic Derivada daqui Daquela história A gente vai atrás De quem Originou De quem criou É o mais justo Produtores do Brasil Não façam Na cabeça de vocês Vão atrás da pessoa Deem os créditos Pelo amor de Deus E a gente sempre Enaltece muito As autores Das fanfics A gente vai atrás A gente alinha tudo Deixa tudo bem claro Como a gente quer O que a gente quer Até quando a gente quer Quantos a gente quer Todas as nossas pretensões E A gente paga pela obra também Pelos direitos Que são cedidos A gente faz tudo Mas chegou algum momento De uma Uma escritora Alguém dizer Não Eu aceito Mas tem que ser desse jeito Eu não quero que vá Por esse caminho Já chegou a acontecer Olha Não dessa forma Acho que Ah, isso aqui Eu não concordo Mas a gente sempre Tenta entender Os dois lados E fazer com que Todo mundo saia feliz Entendeu A gente não fala Ai, não Ai, não dá Não tem uma coisa Decretada De uma forma Muito radical Não, a gente conversa A gente mostra Nossa opinião Nossa visão A pessoa mostra dela E a gente vai tentando Ajustar ali Pra ficar todo mundo feliz Inclusive agora A gente vai Tem um grupo Com a Natália Que escreveu A melhor amiga da noiva As duas fanficções dela Então tem grupo Com ela Tudo é passado pra ela Pra ela aprovar Olhar Porque ela não gostou A gente tenta conversar Ah, mas é por causa Disso aqui Disso aqui Ah, não sei o que Aí vai se alinhando Ali até Vai passando por adaptações Até Agradar todo mundo E todo mundo sair feliz Que acho que a intenção é essa Todo mundo sair Satisfeito Eu, por exemplo Eu gostei Eu li a fanfic Mas vi a série primeiro De Stubbed Life E eu achei que vocês adaptaram Muito bem Porque tinha muita coisa Que era muito longa E a proposta foi ótima Sim, muita coisa a gente criou A gente pegou a ideia original Trouxe umas camadas novas Mais profundas Trouxe um transtorno Né? Dissociativo ali Memória dissociativa Que é a questão Da protagonista E a gente foi Trazendo camadas novas Ali Criando conflitos Porque Existem ganchos Que é uma coisa Que a gente gosta muito De fazer De temporadas De episódios A gente gosta De instigar a galera A assistir sempre Os próximos Né? Então Aí vem a adaptação Aí vem a Como a gente instiga Esse último episódio aqui Essa última cena Esse final de temporada Então a gente vai criando Em cima da história Né? É uma adaptação livre Então a gente pega a história original E cria algo mais Mais assim Mais a cara de uma série De um longa Entendeu? De uma produção audiovisual Porque São formatos totalmente diferentes Então a gente vai tentando ali Pegar aquela história Que é um livro E transformar ela Numa outra coisa Tanto que tem livro Que vira filme Que muita coisa muda Muita cena sai Muita cena entra E é pra deixar Um pouco mais dinâmico Um pouco mais cara De filme De série Pra instigar Mas a galera Trazer público novo Fazer a galera Que já leu E pô Tem coisas novas Então vamos lá Vamos lá ver Tem coisa nova Tem coisa que a gente não leu Lá na série Então vamos lá assistir É tudo pra chamar O público também Verdade E Você como ator Você prefere Atuar mais em drama Terror Comédia Ou ação Olha Eu amo drama E qual que é a sua paixão Assim De atuar Eu amo drama Amo mesmo É uma coisa que eu me Me conecto muito É Tô Tô trazendo mais Esse lado cômico Dos vídeos do TikTok Me testando Lá Não é um humor escrachado É um humor mais leve Então tô me testando lá Inclusive Tô usando o TikTok Pra isso É E terror É meu sonho Fazer Terror e suspense Inclusive Tem algumas Coisas vindo aí Talvez Não sei Mas Quero me inserir Porque é um gênero Que eu amo Que eu sempre consumi Desde pequeno Desde criança Eu via filme de terror Gente Eu amava Poderia ter crescido Um adulto Poderia ter sido Um adulto Bem macabro Hoje em dia De tanto filme que eu vi Mas Eu adoro Eu queria muito fazer Produzir também Mas Já tô me testando Na comédia Uns pedacinhos aí Tô colocando Umas doses aí Mas O que eu sonho mesmo É fazer uma série Ou um filme Assim Um curto Que seja De um terrorzão Assim E é algo que eu quero Muito fazer em 2023 Inclusive Que bacana Olha Projetos pra 2023 Aproveitando esse gancho Terror brasileiro Terror brasileiro Olha Bacana Tem algum projeto Que possa contar Pra 2023 O ano já tá quase acabando Algum spoiler De alguma coisa Que possa contar Assim A gente Olha Tem coisas Mas eu não posso falar Tem algumas conversas aí Acho que vai enrolar Algumas coisas novas E Na pontuação Já liberamos aí O anúncio Da segunda temporada De Stupid Wife Iremos gravar ano que vem Se Deus quiser Estamos aí Nas preparações No canal Pontuação é isso Projetos Como ator Estão rolando Conversas Acredito que vai rolar Coisas boas aí também E o TikTok Continua produzindo também Já testamos Uns formatos Diferentes Do que eu tava fazendo Já Pra Pra alcançar Pra alcançar cada vez mais E tá sempre Me reinventando lá Que eu acho que A gente tem que estar sempre Se reinventando Em todos os lugares Que a gente tá Então lá também É um lugar Que a gente tá sempre Sendo visto E sendo consumido Então Tô testando Tô testando diferentes Formatos Detalha Porque ainda tô Em Negociação ainda Mas vai rolar Coisa boa Pode Acredito que Agora Com O novo governo E tudo mais Tá tendo Tendo rumor Também Que nos streamings Vai ser exigido Maior tempo De tela De conteúdos Nacionais Com as grandes Produções As grandes Streamings Você acha que Por exemplo Seria Quantos por cento Que seria bom Pra ser inserido Brasileiro? Isso Conteúdo brasileiro Cara Pelo menos Pelo menos Uns cinquenta por cento Aí né gente Pelo menos Porra Pra gente ficar aí Na justiça Pelo menos Eu acho que a gente tem Que ter mais visibilidade Nos streamings No cinema Na tv Em tudo Porque tem muito enlatado A gente gosta de consumir Coisas lá de fora Legal Sim Eu gosto também Só que a gente tem que Colocar o nosso Projogo também Gente Porque a gente tem que Servir Nosso produto é muito bom Também Nosso produto tem Qualidade Então a gente tem que parar De quebrar Esse preconceito Tem que quebrar Essa ideia De que Ah é brasileiro Não é bom Ah Inclusive O que eu tava falando De terror Pô terror brasileiro Nossa vai ser cagado Vai ser horrível Não gente Não A gente tem estrutura Pra isso A gente consegue Fazer coisas boas Em todos os gêneros Não é só comédia Porque Brasil é visto Ah País da comédia Não Brasileiro Produtos nacionais Não é só comédia São comédias maravilhosas Inclusive São Uma das melhores Do mundo Acredito eu Mas não é Nosso país Não é só comédia Então a gente tem que sim Tem que estar sempre ali Lutando Pra ser visto Pra Né Eu acho que Pelo menos 50% gente Porque a gente tem que Enaltecer O produto brasileiro Ainda mais agora Com essa virada Sim Agora É o nosso momento Isso Além de entrar Vim financiamento Para as produtoras Exatamente Sim Vai ter lei Paulo Gustavo agora Vai ter coisas legais Aí graças a Deus Ao de Blanc 2 É Exo agora Tá na Ministério da Cultura Né É Vai ser muita Novos tempos Tão vindo aí Bons pra gente O amor Tá vindo aí É emocionante ver O povo voltando ao poder É Eu love Eu love É Vai ser incrível A gente Nesses dois anos De pandemia Nesse Desgoverno Que a gente Que teve A gente fez lives Aqui com muitos artistas A gente Convidou muita pessoa Pra fazer live Entrevistas Falar de cultura Valorizar O cinema nacional A produção nacional O audiovisual nacional A arte nacional As dublagens Nacionais A gente sempre Incentivou A gente sempre Tá aqui Apoiando Acreditando Porque É uma coisa legal Porque eu assisto Conteúdos legendados E assisto também Dublados Tá Porque muita gente fala Ah isso vai vir dublado Pelo amor de Deus Não A gente tem que A gente tem que dar valor Também aos dubladores São atores também Que tão ali notando Que tão dublando Que tão fazendo um trabalho incrível Gente Não é Como assim Sabe Então eu fico falando Gente não Vamos assistir dublado também Porque São dublagens boas Temos dublagens maravilhosas Temos que enaltecê-las também São É um produto nosso São atores nossos Ali que tão ali Na garra Dando Todo Coração deles também Então a gente tem que Enaltecer isso também Ai é dublado Perde toda a emoção Não Não perde não Gente É diferente É uma emoção diferente E tem muitas vezes Que é muito melhor Do que o legendado Você sente mais a emoção O mais Você tem Empatia Vou contar uma coisa Que assim Eu sempre Eu assisti muito Novela mexicana Crião Assiste até hoje Algumas E cara Pra você pegar Tem uma grande referência De dublagem Na minha cabeça Que é a da Paola Bratio Pegar a dublagem dela Na novela E pegar a atriz No original A dublagem Cara O que deixou muito A Paola Bratio Famosa no Brasil Vem da dublagem Da dubladora dela É muito boa Sabe Então assim Vamos enaltecer Sabe Vamos Vamos Parar com esse preconceito Também Com a dublagem brasileira Com o produto brasileiro Com a comédia brasileira Com a dublagem brasileira Com a música brasileira Com o funk brasileiro Temos que parar com isso Porque a gente tem que Valorizar o que é nosso E parar de ficar Palma só pra quem é lá de fora Porque o pessoal lá de fora É difícil de bater palma pra gente E a gente só fica Batendo palma pra eles Eu não acho Eu não acho Que é uma troca justa É verdade A gente Mas a Anitta Que tá mudando isso É É verdade Com certeza E no caso Por exemplo Assim Uma coisa Que a gente percebeu Até mesmo Por causa da pandemia Houve um crescimento Muito grande Na procura Das produções nacionais Os festivais Por exemplo O festival de gramado Que começou a A liberar Os filmes curtas Então o pessoal Começou a gostar Mais das coisas E Eu acho que assim As webséries No começo A gente também Não conhecia muito Eu fui Interar mais Esse ano E eu falei Nossa Tem muito conteúdo bom Assim No YouTube E tal Como foi pra você Começar Essa parte De séries Mais inserida No YouTube Olha Realmente Quando a gente chegou Era só mato Praticamente Tinha uma galera Que já produzia Só que era algo Assim Bem lixado Bem escondido Então Foi uma Foi um tiro no escuro Vamos produzir séries Pro YouTube A gente não tinha Tantas referências Pra buscar Pra fazer A gente foi fazendo Só E a gente foi Começando a descobrir Que tinha festivais Que tinha Sabe A gente começou Pouco a pouco A entender Onde a gente Estava entrando E hoje Após a pandemia O termo Websérie Passou a ser Muito mais conhecido Porque a galera Passou muito A produzir Pra internet Pro Instagram Pro TikTok Pro YouTube De forma independente Porque só tinha Essa forma Pra produzir Então Gente grande Fernanda Paz Leme Concorreu com a gente No Rio Web Fest Com a Take Live Então assim O Google Lodge Postou do Rio Web Fest Com ela lá Então assim Começou a abrir O mundo ali E a galera Começou a entender O termo Websérie Começou a valorizar Começou a fazer Porque quando a gente Começou Quase ninguém conhecia Era muito desvalorizado Graças a Deus Né Isso começou a mudar Foi graças A pandemia Sim Foi uma coisa Que devastou a gente Foi Mas que também Trouxe coisas boas Também Sabe Trouxe mais Conscientização Trouxe mais Empatia Trouxe mais Paciência Trouxe mais Valorização A coisas que são Menores São produzidas De uma forma Mais simples Porque antes Todo mundo queria Fazer altas produções Agora a gente Agora a gente entendeu Que não precisa disso Para produzir uma coisa Boa Para produzir uma coisa De qualidade Então a pandemia Teve seu Caos A gente ficou muito triste Com tudo que aconteceu Com todo esse desgoverno Com todas essas mortes Com tudo que aconteceu Com a gente Mas também Podemos pegar Coisas boas Disso Sabe A gente começou a olhar E valorizar coisas Que a gente não valorizava Antes Começou a olhar Para o outro De uma forma diferente Então as webséries Elas se encaixam nisso Porque eram coisas Que não eram tão conhecidas Que eram vistas como Coisas Ah, uma websérie Para o YouTube Ah, não vou nem ver O que é isso Agora o povo não Agora o povo gosta Renaltece Divulga Produz também Tem milhares De festivais agora Que foram crescendo Aflorando Sendo criados Então Até para reconhecer A gente que está produzindo Então isso foi maravilhoso E o povo ainda pede Segunda temporada Eu sei que Stupid wife Foi pedido Deixa a gente Nem pensar em parar Imagina Nossa entrevista Está chegando ao final Ah Que pena Que pena Está tão maravilhoso Esse bate-papo A gente sempre tem A gente sempre tem A gente tem os nossos convidados Uma pergunta Que a gente sempre faz Para todos Que é Para indicar Um livro Um filme E uma série Para os nossos ouvintes E quem estiver assistindo Esse vídeo No futuro Olha Vamos lá Ah Eu posso até pegar o livro Peraí Fica à vontade Eu vou indicar dois Mas um Um eu não tenho aqui Porque ele era de uma amiga minha Mas ó Um dos últimos livros que eu li Esse aqui ó Para todas as pessoas resilientes Tem outros também São Peraí Deixar todos São três volumes Intensas Apaixonantes E resilientes É de um autor De Recife Daqui Do Brasil Nordeste O Ian D. Albuquerque São livros assim Maravilhosos Que assim São muito profundos Assim Você começa a ler E você fica assim Como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu agi Sem pensar nisso Sabe? Você vai entrando Num mergulho Dentro de você E só assim Eu amo os livros dele E tem um que eu li Que eu não tenho aqui Que foi de uma amiga Se chama A Preparação do Diretor Ele é para quem estuda Direção Atuação Só que ele Ele também serve Para te ajudar na vida Porque ele tem coisas Que você lê assim Que não é tudo sobre técnica Ele fala coisas da sua vida Assim Coisas de Sabe? Profundas mesmo Sabe? De mensagens Tipo Ah A gente fica muito Uma coisa Esse livro Inclusive me ensinou Muita coisa Porque nessa época Eu achava que tinha que ter Um milhão de coisas Para poder produzir Uma coisa legal Para poder continuar E ele mostrava Não Se você tem uma cadeira Para fazer Você vai usar aquela cadeira E vai fazer uma coisa Muito incrível Você não tem que ficar Buscando Um milhão de coisas Que você acha Que tem que ter Para produzir o que você quer Para fazer o que você quer Não Você vai pegar O que você tem E você vai conseguir fazer E aí a gente para e pensa Nossa Com isso aqui Eu queria isso Com isso aqui Eu consegui fazer uma coisa Gigantística Maravilhosa E que me satisfez muito Então esse livro Me ensinou isso Que eu não preciso Ter dez Eu posso ter dois E no final Vai valer por dez Então esse livro A preparação do diretor É Anne Bogado A autora Se eu não me engano Então é esse E esses três Que eu indiquei Agora você falou Livro e mais o que? Série e filme Isso Série gente Sério Série eu vou dizer Para sempre Todas as vezes How to get away With murder É a minha série favorita Da vida Viola Davis É a atriz Mais incrível Que eu já vi Na minha vida E essa série Eu amo essa série Mais que tudo É uma série assim Que Se tivesse Vinte temporadas Eu assistia Podia decair Mas Ia decair Mas não ia ser Que decair Ela ia continuar Muito bom Porque não tem como Ficar ruim Então é uma série Que eu indico How to get away With murder Tem lugares que é Lições de um crime Como defender um assassino Cada lugar Tem um nome diferente Mas é essa Com a Viola Davis E um filme Cara Filme é complicado Porque eu gosto de Porra São muitos filmes Mas Deixa eu ver Eu amo suspense E eu amo suspense Que te deixa pensando Tudo E no final Tudo que você pensou Não era aquilo Né É como assim Então Eu vou indicar Filme espanhol Chamado Um contratempo Que é muito bom Tem na Netflix Eu acho que ainda tem Ele é de 2016 Esse filme E outros dois Que eu amo também É Ilha do Medo E Cisne Negro São filmes Que eu sou apaixonado Que eu vejo 15 mil vezes Se passar Se tiver Eu vou parar Para assistir Então Esses três São os meus filmes Favoritos Da vida Bacana Bacana Que show E Para a gente encerrar Uma mensagem Para quem estiver Nos assistindo Aqui Nosso vídeo Para encerrar Uma mensagem Eu acho que É o que eu falei É o que eu sempre falo Na verdade Porque Esse Esse livro Me trouxe isso E eu sempre repasso Em tudo que eu falo Em todas as entrevistas Que eu vou Eu falo Não desista Produza com o que você tem Faça com o mínimo Que você tiver Que esse mínimo Vai ser no final Das contas Uma coisa muito grandiosa Que vai te levar Para lugares Que você nem imagina Então não desista Porque o outro Falou para você desistir Segue o que o seu coração O que você está sentindo Naquele momento Se é aquilo que você quer Você faz aquilo Você não tem ideia Você faz com dois Se não tem dois Você faz com um Faça Não desista Faça Se é aquilo que você quer Se é isso que te move Se é isso que você sente Que vai te levar A algum lugar Não desista Faça Até Você esgotar A última possibilidade Parabéns E Rodrigo Por Rodrigo Como é que você se vê Ela E para onde você quer Cara e Gabriela É que quem imita melhor É o Faustino É o Neto Eu Eu ia fazer essa pergunta Eu disse Eu vou deixar para a Karen Porque dizem que eu tenho Já fui para a rádio Dar entrevista Participando Imitando a Maria Gabriela Olá Como vai? Tudo bem? Rodrigo Por Rodrigo Rodrigo Por Rodrigo Acho que determinado Persistente Acho que essa é a palavra E para onde O Rodrigo quer ir Daqui para frente O que ele tem Olha O meu sonho É sobreviver da minha arte É poder ajudar a minha família É poder Realmente ter uma estrutura De vida Digna Que eu sempre sonhei Sobreviver mesmo Viver disso Sabe Produzindo Atuando Criando E um dia Eu queria muito Fazer um produto Um projeto Que seja Seja um Seja dois Mas pelo menos um Longa Série Web série Não sei Mas todo em espanhol Meu sonho é fazer um filme Na Espanha Uma série Espanhola Totalmente em espanhol Meu sonho é fazer Um projeto Que é algo que eu sempre consumi Eu sempre consumi Muita coisa Da Espanha Do México Em espanhol Eu amo falar espanhol Eu aprendi a falar sozinho Inclusive De tanto que eu assistia as coisas E ouvia música Então acho que Entrar nesse mercado Seria um sonho Para mim Bacana Rodrigo Muito obrigado Vai realizar Vai realizar Rodrigo Muito obrigado Por estar aqui Nesse vídeo Muito obrigado Quero agradecer muito A você Ao pessoal da produção A Lilian Que nos ajudou Esse contato Ao pessoal Da Ponto em Ação Agradecer A todo mundo Que está nos assistindo Esse vídeo Vai ficar gravado Está aí no canal Vai se transformar No podcast Muito obrigado Rodrigo Obrigado a vocês Gente Obrigado mesmo Pela oportunidade De vir aqui Contar minha história Um pouquinho Antes de conversar Adorei E sucesso aí pra gente Amém Karen Muito obrigado Por mais uma live Gente O nosso live Não Louco Costume A gente já está acostumado Com a live Muito obrigado Por esse vídeo Por ter assistido Nosso vídeo Até agora Que a força Esteja com vocês E ó Muito obrigado 2023 Seja um ano Bem abençoado Pra todos Com muito amor Muita paz Muita felicidade E o Lula falou Que todo mundo Vai namorar esse ano Vai namorar esse ano E Muito amor Que vai ser Uma felicidade Vamos Amar Vamos apoiar A cultura Vamos assistir Webséries Vamos apoiar A cultura nacional Ao cinema nacional As webséries Os atores nacionais Os atores Os dubladores Vamos apoiar A gente Tem a melhor qualidade E bem produzido A galera produz Com pouco Rala pra caramba E tá aí Analisar E levar o seu olhar Pra isso Até o final E não chegar assim Ah Não Já chegar com preconceito Não Chega com o coração aberto E só assim Valoriza Você vai gostar no final Abram a mente Aí galera Vamos sair desses preconceitos Idiotos aí Que a gente foi Construindo Durante esses anos Vamos quebrar tudo isso E vamos valorizar O que é nosso É isso aí Muito obrigado gente Que a força esteja com vocês Feliz Natal Feliz Ano Novo E muito Feliz 2023 Viva o amor Viva A felicidade Amém Amém Beijo gente Obrigado Valeu Valeu Tchau 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 Tchau